Olha que eu encontrei aqui, na boate Salvador Club, John Drops. Eu mesmo aqui em Cardacha Baiana, que honra te receber na minha cidade, sabia amiga? Sério é gente, ele é daqui. Sou daqui, sou daqui e todo ano eu venho pro Camarote Salvador, é uma experiência incrível. Você gosta de música eletrônica? Eu sou assim, bem fajuto, eu gosto, mas não sou tipo assim, o que conhece. Não sabe muito bem. Aí o resto é assim, é isso. Você sabia que essa boate aqui, você tem a sensação da música estar entrando dentro de você por causa das ondas sonoras? Sim, é muito foda por causa da acústica da boate, é bem legal assim. E todo ano eles fazem pra melhorar mesmo. No ano passado eles trouxeram o Diplo, no retrocedente eles trouxeram a Paris Hilton, todo ano é isso. Você virou amigo da Paris, que é bem em sua casa. Eu virei amigo no ano que ela veio pra cá, a gente já se segue no Instagram, a gente conheceu pessoalmente. Ai que tudo! Agora fala pra gente, vamos mudar um pouco o swing aí. Qual é o seu hit preferido desse ano do Carnaval? Amiga, eu acho que é Perigosinha da Cláudia Leite, pegou no meio das gays já. Sabe cantar? Perigosinha, sem bebê ela é tantinha, quando bebe fica louca, 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 louca! Desculpa o microfone. Ele tá ali olhando pra gente. Qual é o seu espaço favorito aqui dentro? Cara, eu gosto de dar praça de alimentação, eu acho fundamental pra gente alimentação. É a minha parte preferida. Mas eu gosto do palco areia também, o palco praia que eu acho incrível, que é bem raia mesmo. É, tem areia, a praia ali na praia. Eu tô maravilhoso, então eu gosto muito do palco praia. Agora eu vou fazer uma brincadeira com você, que eu vi que você é bem bom de música, né amor? Eu vou falar um tema e você vai cantar uma música. Amor, amor é fácil. Amor, pirei, eu me apaixonei, seu amor proibido pra sempre te amo. É Bahia, é Axé. Agora outra. Paz. Eu quero paz e beijar na boca. Mentira que não é, gente. E eu ganho a dançar. Não, ele já me enganou, gente. Vamos fazer melhor, vamos lá pra baixo dançar. Vamos dançar? Eu quero beijar na boca, amiga, vem logo. Beijo!